Eu vou chamar aqui já o Fred Silveira ao vivo aqui conosco. Ele foi conhecer hoje um menininho de 10 anos que é muito fã da polícia civil. Ele recebeu a visita de uma equipe da polícia e está muito feliz. A criança tem um tumor maligno e precisa muito da nossa ajuda, né Fred? Nós como pais, eu tenho certeza que o nosso telespectador, que tem um coração fantástico, vai se sensibilizar com isso, né? Conta pra gente. Pois é, Manoela, eu estava até conversando aqui durante o intervalo aqui com a família, conversando, brincando um pouco e rindo um pouco aqui com o Iago, falando de tudo isso, né? Que eles estão passando e torcendo e pedindo a Deus que a gente possa, através do ao vivo que nós estamos fazendo aqui, ajudar muito o Iago. A família está aqui, o Iago está aqui, ó. Estava conversando com ele aqui, Manoela, e aí pra você entender melhor como a Manoela falou, esse aqui é o tumor do Iago, ele está fazendo o tratamento, mas o Iago é um menino de 10 anos, sorridente. Olha a carona dele rindo aí, sorridente e ó, fã da polícia. Polícia civil, polícia militar, ele estava conversando comigo aqui agora há pouco, e aí tem um problema. Deixa eu, posso puxar essa cadeira aqui, mãe? Aqui pra sentar perto do Iago aqui? Qual que é o problema que eu enfrentei aqui? O Iago disse que é tímido demais, você não tem noção a luta que ele está. É mesmo? Porque ele disse assim, Fred, eu te conheço na televisão. É, ele falou, Fred, eu te conheço na televisão, dou gargalhadas quando você vai na feira, você gosta de me ver na feira comendo. É. Na feira comendo, você acha o máximo quando eu estou lá comendo. É, ué. O que você mais gostou que eu fui fazer nas feiras que você achou assim, ó, esse eu gostei. Você lembra? Lembro. O que foi? Ah, eu lembro. Panelada, aquela buchadinha dobradinha. É, foi. E aí o seguinte, pra você que está em casa, o que mais? Você fala lá com o povo lá, foi bom. Oi, você gosta de ver na feira? Fala assim, Maristela, manda ele pra feira de novo que eu quero sorrir. Manda ele lá pra feira de novo. Olha, Manoela, ele é bastante tímido. Chega aqui, fica aqui comigo aqui, a família aqui. Mas ele é assim, ó, o interessante é que ele conta todas as nossas aventuras nas feiras. Ele conta, sinal de que ele assiste mesmo todo dia. E aí o que que acontece? A família está aqui, a irmã, a mãe e o pai estão aqui atrás de mim. A mãe e o pai, e até a irmã tiveram que trabalhar, porque o pai, aliás, está trabalhando em Hidrolândia, mas tem que vir e mexe vir pra cá. E o que que acontece? O Iago está fazendo o tratamento, tudo direitinho, só que a família precisa de um apoio financeiro. Porque a mãe parou de trabalhar, a irmã arrumou um emprego, por enquanto, de meio período, mas não é suficiente. E aí, pra isso, posso pegar aqui a rifa? Eles estão fazendo uma rifa, que eu vou falar daqui a pouco pra você de casa ajudar. Só que o que que acontece? O Iago é fanzasta da polícia. E aí ele teve uma presença ilustre aqui, de uma delegada que é minha amiga pessoal, gente boa demais, doutora Sibeli, que fez questão de vir aqui com a equipe dela, pra visitar o Tiago e, claro, o Iago, perdão, e, claro, visitar e trazer um presente especial pra ele. A gente, inclusive, agora, Manuela, vai chamar esse vídeo do momento em que a doutora Sibeli Tristão esteve aqui com a equipe dela. A gente trouxe um presente pra você, do Dia das Crianças. Desejar muita saúde, que Deus te proteja, te abençoe muito, tá? Viu? Vamos ver se você vai gostar. Pode rasgar esse papel aí. Ele tá confundado com aquele papel, hein? Puxa aí, assim, ó. Puxa o papel aí, irmão. Aí, ó. O bom do presente rasgou o papel, ó. Aí, ó. Arroa, rapaz. Obrigado! Ah, gracinha. Olha aí, meu caro, garoto, ó. Carabela, Deus te abençoe. Obrigada. E as crianças pra você, viu? E é, Deus te abençoe mesmo, tá? Pois é, Manuela, nós acompanhamos essa visita maravilhosa, porque ele disse que era fã da polícia, e aí, a doutora Sibeli, quero até parabenizar a doutora Sibeli pela sensibilidade, junto com a equipe dela, de vir aqui na casa do Iago. Ó o presente que ele ganhou. E ganhou uma brusa também. Ganhou o quê? Uma brusa. Da polícia. Sim. Foi? Quem que é esse aqui? Parece comigo? Louro dos olhos azul? Aham. É eu? É um bonequinho de Naruto. Olha aí, não é minha cara, gente, pra você que tá em casa. Parece comigo, ó. O cabelão, o tal, o bonitão. É. Ó a camisa que ele ganhou aqui também. Olha que coisa chique. Agora eu fiquei sabendo que você tá querendo sair na rua, enquadrando todo mundo, achando que é polícia também agora. Sim. E quem mexe com você, você fala o quê? Vou chamar meu advogado. Sim. Ele é bastante tímido. Ele é tímido. Deixa eu conversar aqui com a família. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu falar aqui com a irmã. Ele é tímido demais. Você não tem noção. Quando ele me viu chegando ali, ele tremeu as pedras e disse, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como é que é seu nome? Giovana. A Giovana. A Giovana é a irmã. Segura aqui, Giovana. Giovana, vocês, inclusive, escreveram essa carta pra delegada pra que ela pudesse realizar esse sonho do teu irmão, né? Sim. Ela vinha fazer alguma coisa pra dia das crianças, né? E aí ela perguntou o que ele queria comer, o que ele gostava. Ela se preocupou com ele, disse que ficou muito comovida, né? E aí ela também falou, né? Que vocês viriam aqui e tal. Agora me conta uma coisa. Vocês estão precisando nesse momento de ajuda, né? A doutora veio aqui, abriu esse caminho, mas vocês precisam de ajuda porque tua mãe tá sem trabalhar. Os custos são altos. Porque ele precisa tomar medicação, precisa se deslocar. Sim, é o deslocamento, porque como ele é cadeirante, né? A gente tem gasto com Uber, Uber Comfort pra caber a cadeira, tem que ser um carro maior. E aí ele vai operar, a gente vai ter gastos também depois dessa cirurgia, né? E assim, toda ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda. Aí, Manuela, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ficar aqui do lado da mãe. Jotinha, vem cá pra gente mostrar. Pra essa ajuda, a família tá fazendo o quê? A família tá fazendo uma... Como é que chama isso aqui mesmo? É uma rifa, é. Deu branca aqui, eu lembro disso aqui na escola. É uma rifa de uma leitora e uma caixa de cerveja. A rifa é no valor de 20 reais, pra quem quiser ajudar. Só que faz o seguinte aqui, ó, pra engrossar mais isso aqui, eu vou dar um jantar pra casal, por minha conta. Aí você põe na lista aqui pra aumentar, pode ser? Eu vou dar o jantar pra ajudar na rifa de vocês, tá bom? O jantar pra um casal, por minha conta, tá bom? E aí, mãe, isso aqui é pra ajudar. A senhora tá sem trabalhar, teve que sair naturalmente do emprego pra ajudar, né? Tive, eu tive que abandonar. Inclusive, tá como se fosse abandono de serviço, mas eu dei prioridade pra cuidar do meu filho. Claro. Agora eu sei que quer ser mãe, período integral, período 24 horas, sabe? Porque meus outros filhos foram todos criados em creche. E agora eu tô dedicando a minha vida e meu tempo pro meu filho. Tá certo. Tá certo. E vai dar, deixa eu conversar com o pai também. Você é lá de Hidrolândia e vem pra cá pra ajudar também, né, pai? Você vem, eu saio lá de casa, qualquer hora, correndo, né? Pra vir dar um apoio, uma força, né? Pra ela, porque ela, noite e dia, né? Com ele. E aí, os momentos que eu posso, a hora que eu posso, eu venho. Sabe? Ajudar uma força pra eles. É. É bom demais. Agora, deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Vivo é assim. Vem cá, Jotinha. Peraí, mano. Peraí, peraí. Aí, o pessoal ligando. Deixa eu atender. Quem que é? Oi, quer dar uma bicicleta. Quem que tá falando? Ah, quem que tá falando? Nós estamos ao vivo. Ó, a doação. É o Remo, Remo. Obrigado pela bicicleta, viu? A gente já vai mandar buscar a bicicleta. Cheiro, Remo. Olha aí, ó. O pessoal tá ligando. E aí, você que tá em casa, o telefone que tá lá, deixa eu confirmar aqui, deixa eu cortar aqui. O telefone que tá lá é o que tá certo. Repete o telefone. É o seu. Peraí. Peraí, Remo. Só um pouquinho. É 629-9138-9151. Esse é do Pix, e quem quiser ajudar também. É, é o WhatsApp também, né? Se alguém quiser conhecer a história do Iago, pra saber, né, da situação, porque tá tudo aqui aberto, né? Pra todo mundo conhecer, pra orar por ele principalmente, né? Sim, sim. Poder ajudar, né? Atende o Remo aí, que esse não é de liga. Atende o Remo aí. Então, você que tá em casa e quiser ajudar, o Pix tá na tela. Vamos ajudar. Pois não, Manu? Tô te ouvindo. Fred, então vamos lá. Tem a Rifa, né? Quem quiser participar da Rifa é uma caixa de cerveja, mais aletor. Fred já deu um jantar também pra um casal. E aí a gente sabe que o nosso telespectador, ele é bondoso demais e vai ajudar com muito mais também. Vai fazer um Pix, mesmo em troca, mesmo sem precisar de participar da Rifa, a gente tá colocando na tela o número do Pix. Tá no nome da irmã, que é a Giovana Nascimento. Jota fechou aqui, ó. É aquela rifinha que a gente compra em escola mesmo. A gente era acostumada a comprar em escola, né? Com os nomes e tal. Quem ganhar, leva lá o leitor, mais a caixa de cerveja. A Rifa custa 20 reais, mais o jantar pro casal. Só que você, telespectador, pode doar, tá? 62-991-38-9151. Poxa, gente, amanhã é dia das crianças. Toda criança merece e deve sorrir e muito. E ter muitos motivos pra sorrir. Iago, meu querido, se Deus quiser, com a bênção de Deus, muito em breve, você vai tá correndo pra todo lado, viu? Você vai tá brincando feliz da vida aí com seus bonequinhos, né? Brincando de ser policial. Vai ser policial! Vai realizar esse sonho e nós cremos nisso. Isso vai acontecer. Fred Silveira, ele é tímido. Ó, vai. Fala, meu querido. Fala aí pra gente. Vai. Ele é tímido. Não vai sair nada. Obrigado a todo mundo. Fala, fala. Obrigado. Obrigado a todo mundo por ter me assistido aqui. E agradeço. Quem? Quem? Quem pode dar uma força aqui, por favor? Tá vendo aí? Fiz ele, inclusive, ser o nosso repórter hoje, aqui ao vivo com a gente. Viu, Manu? É com você aí. Ô, Fred, obrigada, querido. Obrigada pelo carinho com a família. Deus abençoe essa família. Essa mãe tá certa. A gente, tudo que a gente tem de mais importante nessa vida são os nossos filhos. São as maiores bênçãos da nossa vida. Tem que dedicar totalmente, sim. Nós vamos ajudar. O telespectador vai ajudar. Nós vamos ajudar. E o Iago vai ter a condição dele de fazer o tratamento com calma. E esse tratamento vai ser concluído com sucesso. A glória de Deus. Obrigada, viu, Fred. Obrigada ao Iago e à família. A carinha dele hoje. Coisa boa. Feliz dia das crianças, meu amor. E a todas as crianças. Já é amanhã, né? Gracinha.